É considerado o vulcão mais ativo da Islândia. A nuvem de cinzas do Grimsbaten ultrapassou os 20 quilómetros de altura e obrigou o encerramento do espaço aéreo do país. O vulcão fica debaixo do maior glacear da Europa, no sudeste da Islândia. A erupção começou no sábado e, segundo o geofísico, já estava prevista. A erupção não foi uma surpresa. O vulcão estava a ser monitorado e a erupção tinha sido antecipada no último outono. O vulcão entrou em atividade pela última vez em 2004. Esta erupção é considerada mais forte, mas o especialista garante que não se compara com a que ocorreu no outro vulcão em 2010 e que semiou o caos no espaço aéreo europeu. Nada aponta para uma erupção na escala daquela que ocorreu no ano passado, quando o vulcão Eiafiatayoku entrou em atividade. Foi algo raro, com uma distribuição e com um tamanho de cinzas pouco comum que, no conjunto, dificultaram a vida na Europa. A erupção de vulcão Eiafiatayoku em abril do ano passado originou o facho generalizado do espaço aéreo europeu. Nos aeroportos gerou-se o caos, com filas intermináveis de passageiros. 100 mil voos foram cancelados. Estima-se que mais de 10 milhões de passageiros tenham ficado em terra. Estima-se que mais de 10 milhões de passageiros tenham ficado em terra. Estima-se que mais de 10 milhões de passageiros tenham ficado em terra. Estima-se que mais de 10 milhões de passageiros tenham ficado em terra. Estima-se que mais de 10 milhões de passageiros tenham ficado em terra.